Bom, então, em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos os amados irmãos que estão conectados e também agradecer, claro, à pessoa do nosso jovem Patrick que nos deu esse desafio, que eu acho que foi estratégico, já que desde que reiniciou o estudo, por via zoom, eu eventualmente não consegui até agora entrar, mas então o Patrick arranjou uma forma, também calhou bem, porque já calha no primeiro dia das minhas férias, aí já então também não há assim grandes obstáculos, porque o quinta-feira praticamente tem sido o único dia que eu aproveito a ver resolver coisas, porque também é o dia que eu não trabalho à noite, depois é o dia também que as instituições estão abertas até as 18, então praticamente um dia se aproveitar a fazer alguns acertos, mas hoje calhou bem e também atendendo o convite, e é um prazer voltarmos a estarmos juntos, não tanto assim presencial, mas por via virtual, também é muito bom, nos facilita ouvirmos as nossas vozes, vermos as nossas caras, amém. Bom, eu trago uma palavra, mas como tal também pode ter uma extensão que quase se enquadra no estudo, mas é uma palavra. Bom, esta palavra, eu me inspirei a trazer esse pensamento, ou este tema, através de uma fotografia que o nosso querido Blad postou nas redes sociais, mas o título chamou-me muita atenção, está escrito o tempo de ouro, e eu quando vi aquilo eu pensei, tempo de ouro, então significa que os tempos têm estado a mudar, e eu observei que esse tempo que ele se referiu devia ser há quatro anos atrás, uma coisa assim, então que ele despertou uma atenção, o que é que marcou no coração dele para que ele considerasse esse tempo como tempo de ouro. Então isso é que me fez pensar de quanto que nós devemos renovar, pensar na verdade, o que é que talvez estamos a deixar para trás, para que os tempos não sejam mais de ouro. É verdade que também, daqui a dois anos, vamos ter saudades, daqui a um ano, dois anos, também teremos saudades do que estamos a passar hoje, não é? É normal. Então, depois desse tema que ele colocou, o tempo de ouro, e eu pensei extrair aqui um pensamento que eu trouxe para nós falarmos um pouco hoje. Então, o tema que eu trouxe para os irmãos, para nós, aliás, não é para os irmãos, é para nós, é, portanto, o título é Sigamos o Fluxo de Compaixão. O fluxo, pronto, pode ser fluxo, pode ser corrente, não é? O fluxo é uma coisa, é como um rio que transborda, que corre, o fluxo de compaixão. E a leitura bíblica está no livro de São Lucas, capítulo 8, versículo 16. É uma parábola bem conhecida, mas que Jesus fala isso para chamar a atenção os seus discípulos. E nós também nos encontramos nesse lugar. A parábola nos chama a atenção como crentes, como igreja. Portanto, Lucas 8, versículo 16, diz o seguinte. Ninguém acende uma candeia e esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Amém? Bom, então nós encontramos aqui esta parábola que diz Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Neste lugar que Jesus traz essa parábola, e nós sabemos que a parábola é uma ilustração. É uma ilustração, mas que tem um valor verdadeiro. Candeia nós sabemos que, na parte brasileira, chama-se lamparina, ou também é outro sinónimo também. E que ninguém acende esta candeia que põe numa jarra ou então coloca debaixo de uma cama. Portanto, quando a candeia está acesa, a Bíblia diz que deve ser colocada no lugar apropriado para que aqueles que entram logo possam ver a luz. Bom, o que é que nós extraímos aqui desta ilustração ou desta parábola da candeia? Quem é a candeia? Aqui fala da luz. Bom, logo a luz podemos tomar como a palavra de Deus. A luz podemos tomar como a sabedoria, discernimento. E, logo, Jesus aqui fala isso para os seus discípulos. Eu, na minha forma de analisar como Jesus estava a falar com os discípulos, eu julgo que ele estava a dizer, olha, aquilo que eu estou a vos ensinar, que não fique somente para vocês. Não fique somente para o vosso conforto. Não fique somente para o vosso bem-estar. O vosso acomodamento. Portanto, aquilo que vocês estão a aprender de mim, essa luz que vocês estão a receber de mim, elas têm que alcançar no lugar onde vocês estejam, para que aqueles que estão perto possam ver essa luz que você resplandece. Bom, então, transmitindo esse texto no título que eu trouxe, sigamos o fluxo da compaixão. Portanto, sigamos a corrente do amor. Aqui no meu apontamento diz que a Bíblia diz que... A Bíblia diz que... A Bíblia diz que um dia Deus enxugará todas as lágrimas, não é? Isso encontramos Apocalipse 21, 4. Não haverá mais tragédia, doenças, nem dor. Pronto. Isso a Bíblia nos diz que, na verdade, um dia, tudo isso que nós estamos a sofrer, um dia vai terminar. Mas até que cheguemos lá, nós temos aqui uma missão na Terra, como filhos de Deus, como os crentes. Portanto, não só esperar que Deus venha limpar as lágrimas, mas, enquanto isso, nós que estamos aqui somos chamados também para enxugar as lágrimas dos homens. Porque, irmãos, nós estamos a viver num ano atípico daquilo que é o habitual, já os problemas pensemos que existem, mas nunca pensamos ou nunca vivemos um ano que o problema abala todo o mundo. Nós já sabemos que houve, no passado houve guerras, talvez a guerra é no continente europeu, talvez a guerra é na África, talvez a guerra é no lado, ou uma peste está num país, mas no nosso século, no nosso século, nunca ouvimos uma pandemia que, em curto tempo, em curto espaço de tempo, alcançasse todo o planeta. Então, nós vemos que, na verdade, neste momento, que há almas que choram, há almas que dor, que nós também, de um pouco mais, também somos atingidos, mas nós somos aquilo que Jesus fala naquele momento que chamou a atenção que vocês soz a luz e que a vossa luz não deve estar escondida, ela deve estar num lugar que seja visível. Então, eu vejo que agora, neste momento que nós estamos a passar, é o momento que essas candeias devem estar num lugar apropriado para que aqueles que possam entrar possam ver a luz. e nós constatamos uma experiência agradável, principalmente aqui na Alemanha e em muitos países também. Nesse confinamento parcial, nós vimos que a igreja, apesar de ser também o ajuntamento de pessoas, a igreja foi poupada. Eu pensei, mas por que pensaram que a igreja deve continuar a trabalhar? Então, eu vejo logo, porque eles dontaram que a igreja, na verdade, ela é uma candeia que deve estar acesa, não é? Acesa para alcançar aqueles que, provavelmente, por conta dessa situação, estão na escuridão. Então, nós percebemos que a igreja, ela foi tida em conta, a igreja, ela foi tida como um caminho, foi tida como um meio de conceder esperança para a humanidade. E nós devemos louvar, talvez não temos a dimensão do agradecimento de quanto isso é tão precioso de sermos poupados no meio de hotéis, no meio de viagem, agências, tudo aquilo, teatros que produzem muito dinheiro, mas a igreja do Senhor, ela foi poupada. E nessas novas medidas, também, constatamos, também, que, na verdade, não fomos abrangidos. E, então, isso levou-me a pensar que, na verdade, nós somos a candeia, nós somos a lamparina que não podemos ficar escondidos. E eu continuo a dizer que é bom irmos à igreja, celebrar a bondade de Deus, mas o nosso trabalho continua quando estamos fora da igreja. Por quê? Porque, quando nós estamos dentro da igreja, é verdade, cantamos, louvamos, nós estamos dentro de uma casa. E nessa casa de onde estamos, estamos entre nós como filhos, de Deus, aqueles que já conhecemos a luz. Estamos aí que nós que já somos a candeia, nós que já somos lamparina. Portanto, se nós ficamos somente por nossas celebrações, que é bom, também é necessário, a pergunta é quem vai ver a nossa luz? A quem que nós, aonde é que nós vamos resplandecer? Bom, então, eu vejo que a igreja é como um lugar de abastecer o azeite nas nossas lamparinas, para que depois dessas serem abastecidas do azeite, elas poderão acender, poderão continuar a dar luz em outros lugares. Não é verdade? Agora, será um erro nosso, meu, e eu já, eu às vezes me faço pergunta, por que que eu prego? Por que que eu ouço as mensagens? Para que finalidade? Esse é o preio receber, esse é o profalar aos outros, ou tem que dar algum resultado? Tem sido uma pergunta que eu me faço constantemente. Por que que eu prego? E por que que eu ouço mensagem? Para que finalidade que eu tenho isso? Amém? E eu enquadro essa pergunta nesta parábola de Jesus, quando ela diz que a candeia, ela não deve ficar na jarra, deve ficar para, debaixo da cama, porque se ela ficar na jarra, ficar debaixo da cama, quem vai entrar não vai ver a luz. E eu penso assim também, se eu recebo sua palavra para mim, se eu prego só para as pessoas ouvirem que eu sei falar, mas que não estou a levar aquilo que eu estou a receber ou aquilo que estou a dar para lá fora, será que isso está bem? Será que estou a ser uma candeia exposta num lugar apropriado ou estarei dentro de uma jarra? É uma pergunta que eu me faço constantemente. Amém? E então, nós, na verdade, como lamparinas, nós estamos para dar essa luz para aqueles que ainda não a alcançaram. O ponto de hoje, eu tenho aqui uma questão que diz e como posso ser esse fluxo de compaixão? isso, pela graça de Deus, nós vemos que a nossa igreja, este ano, ela se movimentou de uma forma não é que não haja já antes esse sentimento. Ao longo dos anos, nós sabemos que a igreja, com um passo assim, vagarosamente, também, já tem tido esse sentimento de missão. Mas eu vi que este ano parece que tanto o impacto foi maior e cada vez vemos essa alegria a transparecer a todos os irmãos quando ouvimos as notícias de agradecimento ou alguns resultados que estamos vendo e todos nós nos sentimos regozijados. Bom, isso logo nos leva a ter já este talento de dizer de dizer que afinal de contas as nossas candeias não estão somente a ascender dentro de bus não. Louvado seja Deus, elas estão a ser abastecidas, estão a receber o azeite dentro do bus não, mas elas estão se espalhando para fora. Estamos a chegar com esta alegria, com este azeite, a nossa luz está chegando no Brasil, a nossa luz está chegando na Argentina, a nossa luz está chegando no Paraguai, a nossa luz está a chegar em Angola, a nossa luz pode chegar mais em outros lugares. Já isso nos dá uma esperança que, graças a Deus, as nossas lamparinas, elas não estão dentro de uma jarra, elas não estão dentro, por debaixo de uma cama, elas estão a ficar no lugar apropriado para que quem entra possa ver essa luz. Portanto, o fluxo da compaixão, isso significa que nós estamos a ser movidos pelo amor de Deus, de forma a ajudar os outros, de forma a dar um pouco de conforto, de esperança a outras pessoas. É isso que Jesus se referiu neste texto. Quando Jesus fala desta lamparina, Jesus estava a falar do amor, que este amor que vocês estão a receber de mim, não fique somente para vocês, mas que este amor seja espalhado, seja extensivo aos outros. Amém? Portanto, o texto que lemos diz que ninguém acende uma candeia, esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca no lugar apropriado de modo que os que entram possam ver essa luz. Mas essa luz como parábola, já sabemos que não é luz, claro, é só uma ilustração que foi-se buscar porque a luz de onde está, está clara, fica, quando tem luz a escuridão, ela desaparece. Portanto, Jesus busca essa figura da luz para ilustrar o poder da palavra de Deus e o poder da palavra de Deus que consente este sentimento do amor e aonde entra o amor de Deus, na verdade, há mudança. e então Jesus ele faz lembrar que é tudo bom vocês ficarem comigo, é tudo lindo vocês ouvirem as minhas mensagens, mas que não fique somente comigo, vocês devem sair, vocês devem sair, é por isso que no domingo nós também lembramos aquela passagem que vocês vão receber o poder do Espírito Santo para que comece de Jerusalém, Judeia e até aos confins da terra. É essa luz que Jesus estava a se referir, que a luz não fique só em Jerusalém, mas que saia de Jerusalém, chegue na Judeia, não fique só na Judeia e vá também aos confins da terra. Bom, falando no contexto que estamos atualmente, apesar que nós não estamos isentos também das consequências da pandemia, mas nós somos aquele que temos a esperança, nós somos aquele que temos a palavra de Deus para fazermos chegar aos outros, dar essa esperança nos outros também. Amém? Portanto, que luz é essa que o Senhor Jesus quis ilustrar para os seus discípulos? Certo que não é as igrejas nesse tempo, não é aquilo que eles possuíam, não é os seus corais, não é os seus grupos de louvor, não é o equipamento tecnológico da última geração que a igreja possa ter, nem ouro, nem prata, nada disso. O Senhor Jesus estava a lembrar que é necessário dar a evidência do fruto do Espírito Santo. Aqui Jesus estava a dar essa evidência que os seus discípulos devem dar a evidência do fruto do Espírito Santo. Todos nós sabemos que o fruto do Espírito Santo, nada mais, é o amor. Então, Jesus estava dizendo que vocês devem evidenciar este amor para longe, para todos, para todos. Portanto, colocar candeia no lugar apropriado é dar o fluxo de compaixão, é dar o fluxo de compaixão para fora das nossas comunidades. Portanto, o nosso amor não está somente limitado para a nossa comunidade, o nosso amor tem que sair da nossa comunidade para fora. Quando o nosso amor sai da nossa comunidade para fora, significa que nós estamos a pôr a nossa candeia no lugar apropriado. E nesse lugar apropriado, esta candeia está a ser alcançada pelas outras pessoas, para que eles vejam aquilo que está dentro de nós. Amém? Portanto, exercer o papel de... Nós devemos exercer o papel de influência por meio da nossa caridade. Por conseguinte, sem muitas palavras, isso fará diferença. Por vezes, o impacto do amor que temos através da palavra de Deus, ela não precisa, muitas vezes, falar muita coisa, mas talvez um gesto, um cuidado, um conforto que nós vamos dar, uma palavra de encorajamento que nós vamos dar, que hoje em dia faz falta, tudo isso pode fazer muita diferença. É por isso que eu voltei a dizer que eu fui movido com esse sentimento do Dominique, Dominique não, do Blad, quando ele diz os tempos de ouro. E eu disse, bom, então, se ele referiu que aqueles foram tempos de ouro, significa que agora talvez não estamos a viver esse tempo de ouro. E eu pensei, o que é que definiu aquele tempo que ele considerou de ouro? É verdade que não é ouro no seu sentido literal. Provavelmente é o tempo que ele sabia que havia uma convivência, uma convivência linda, uma convivência intensa, e que talvez isso estamos a perder. E é verdade, porque a pandemia vem a acrescentar aquilo que já nós como ser humanos já temos alguma dificuldade. Nós como ser humanos já temos dificuldade de cuidar da unidade, nós como ser humanos já temos dificuldade de viver assim socialmente e a pandemia veio aumentar esse problema ou essa deficiência que nós já temos, porque ele começou a nos separar mais ainda, que em vez de ficarmos 10, 20 pessoas, diz que não, agora só tem que ficar 5 as visitas tão curtadas. Então, aquela deficiência que nós já tínhamos no passado, que às vezes temos dificuldade de procurar alguém, às vezes temos dificuldade de telefonar alguém, agora com a pandemia penso que aquilo vai piorando, vai piorando. Então, é daí que eu vejo que nós precisamos realmente parar e tentar com muito esforço da ajuda de Deus resgatar aquilo que nós aos poucos vamos perdendo também com a força da pandemia. Então, eu vi que o jovem em lembrar que aqueles foram um tempo de ouro e agora talvez não estávamos a viver mais e eu pensei logo, claro, nós estamos a deixar provavelmente os bons hábitos que no passado foram mais evidentes que agora já não. E se nós não tivermos assim talvez esse desejo de tentar resgatar, vamos cada vez para o pior, vamos cada vez se isolando, já com a ajuda da pandemia muito mais. e sendo assim se nós ficamos isolados eu penso em mim que se eu faço isso na verdade eu estou a esconder a minha candeia por debaixo da cama. Já não estou a pôr no lugar apropriado para que a minha luz ela seja seja vista. Por exemplo, para o exemplo também de termos a nossa candeia no lugar apropriado quando nós vemos alguém a sofrer e sentimos a compaixão por ele pensamos em orar por ele pensamos chegar perto desta pessoa para encorajar pensamos também arranjar uma forma de ajudar certamente também estamos a fazer com que a nossa candeia esteja no lugar apropriado. bom e no ponto no ponto 3 eu digo que nós somos a influência de Cristo portanto quando Jesus ele estava a chamar a atenção que a nossa candeia não pode estar na jarra ou nos discípulos quando ele disse isso ele estava a dizer para os discípulos que eles são influência para a sociedade eles devem ser um agente de mudança de influenciar a sociedade daquilo que eles não têm eles darem portanto e nós sabemos que a luz é a palavra de Deus e se a palavra de Deus ela deve germinar e brotar nos nossos corações para nos dar a transformação bom quando nós falamos em transformação sabemos logo que essa nossa transformação não é daquela transformação que se espera quando alguém vai no ginásio criar músculos e tudo isso que é bom também para a saúde mas a transformação que a palavra nos traz é na verdade do nosso coração do nosso interior e sem dúvida essa transformação que a Bíblia nos pede é esse fruto que já falamos que é o fruto o fruto do Espírito Santo que é o amor e nós vemos e nós vemos que depois desse fruto vem longanimidade alegria paz e bondade e tudo isso portanto esta é a principal transformação e Deus essa transformação o amor de Deus imperado dentro de nós porque este amor de Deus é que transforma o nosso o nosso o nosso ser o nosso interior e logo e logo quando esse amor de Deus entra em nós e começa a nos transformar podemos também declarar como Paulo declarou é que talvez nós podemos dizer não, Paulo foi Paulo mas nós sabemos que Paulo também de ser aquilo que ele foi ele foi igual a nós ou até pior mas Paulo diz uma coisa muito interessante quando ele recebeu a palavra de Deus em Coríntios 11 1 que até esta palavra partilhei hoje não se portar da igreja ele diz assim sede meus imitadores como como também eu sou de Cristo veja irmão ele Paulo fala isso com muita propriedade sede meus imitadores logo Paulo ele ele declara nessa passagem que ele já não é mais aquilo que ele foi o perseguidor dos cristãos mas ele através da conversão a Cristo ele foi transformado então ele tem essa ousadia de dizer sede meus imitadores olha eu até me pergunto pois será que eu sou capaz de falar como Paulo e chegar perante os outros sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo eu penso que preciso de muito trabalho mas é bom pensarmos isso como ele pensou ele fala para os outros vocês devem me imitar como eu sou imitador de Cristo então logo Paulo estava a dizer que Cristo vive em mim pelo seu amor e eu eu dou eu represento Cristo pela minha transformação então eu vejo logo que Paulo naquele momento que ele faz essas declarações Paulo estava a ser um agente da influência Paulo estava a fazer a diferença naquele meio que ele se encontrava então Paulo depois da sua conversão da sua conversão a sua candeia estava no lugar apropriado portanto quando Paulo ele se converte a sua candeia não ficou escondida não ficou por debaixo da cama porém ela foi colocada no lugar apropriado que todos que entravam podiam ver porque todos que olhavam para Paulo já não viam mais aquele Paulo que foi mas viam o outro Paulo porque ele recebeu essa luz e essa luz não estava a servir somente para ele mas também estava a servir para aqueles que estavam ao seu redor portanto ele tornou-se uma referência de transformação e isso deu-lhe essa certeza dele poder fazer essa declaração sem nenhum receio que nós também precisaríamos não é verdade amém portanto ele ele colocou a sua candeia no lugar apropriado e ele teve essa declaração de dizer que olha imita-me porque e como eu também sou imitador de Cristo a conclusão vamos a conclusão vamos a conclusão a bíblia no final deste texto que eu li ele diz porque não há nada oculto que não venha a ser revelado revelado e nada escondido que não venha venha a ser conhecido e trazido à luz portanto encontramos aqui novamente então olha igreja do senhor e nós sabemos que nós que a humanidade vive como não houvesse Deus e nós temos essa certeza que agora que chegou esse momento toda a gente tira a esperança naquilo que eles possuíam porque vê que tudo isso não concede mas mesmo assim continuam a viver vivemos uma humanidade que demonstra sempre que eles querem viver sem Deus no princípio da pandemia eu pensei bom o ser humano agora vai ter outra consciência vai pensar menos na guerra vai pensar menos no egoísmo mas meses depois nem completou o ano o ano não acabou mas nós vemos muita tendência de países a querer entrar em guerra o Irã está próximo de um conflito armado em África a Etiópia entrou numa guerra numa guerra sem razão o país vizinho de Angola o Congo está para entrar numa guerra que pode envolver quase quatro países outros lugares e eu perguntei mas mesmo com esta lição da pandemia o ser humano não aprende que tem que lutar para que o seu cidadão as pessoas possam ter saúde porque já chega as mortes que isso está a trazer mesmo assim inventamos guerra para nos matar novamente chegamos à conclusão que o ser humano não está a mudar de maneira nenhuma de maneira nenhuma porque dentro dessa pandemia ameaças de guerra em muitos países estão a aumentar cada vez mais logo nós vemos que a humanidade continua a viver sempre como não existisse Deus e o facto da humanidade viver como não existisse Deus é por isso que nós vemos essa ausência porque quando nós vivemos como não como não houvesse Deus logo também não temos esse sentimento do amor e ameaças de guerra reveram logo que as pessoas estão fora do amor porque quando temos este amor quando temos essa candeia essa luz então nós na verdade temos esse sentimento do amor de Deus sentimos em não destruir os outros portanto nós vemos que os ensinamentos bíblicos os valores cristãos o amor de Deus e o próximo estão dia após dia sendo deixado para trás é os ensinamentos bíblicos a sociedade quase que não se interessa porém a igreja ela tem esses ensinamentos a igreja tem essa oportunidade de nós termos essa escandeia para fazer diferença nessa humanidade que quer viver como não houvesse Deus e claro essa diferença que a igreja faz é sentimento transmitir o amor os valores cristãos o valor do ser humano o valor daquilo que Deus criou então nós como igreja temos esta responsabilidade avançando a parábola da candeia nos revela que nada ficará oculto para sempre tudo será revelado portanto nós sabemos que como a palavra nos diz nada ficará no oculto tudo aquilo que os homens procuram fazer tudo isso vai se revelar isso significa que o estilo de vida longe de Deus será confrontado ou aliás esse estilo de vida está a ser confrontado já agora com essa pandemia mas para além da pandemia os agentes do confronto desta vida sem Deus somos nós como igreja porque a igreja que faz esse impacto a igreja é que dá esta vivência de dizer que sim há Deus e Deus faz diferença na sociedade portanto esses agentes de confronto são aqueles que têm a luz da palavra de Deus nesse caso somos nós e quem tem a palavra de Deus a palavra de Deus em nós produz aquilo que falamos constantemente produz o amor e esse nosso ajuntamento nada mais é para a gente renovar é para a gente fazer avivar esse sentimento que pelo pelo sistema em que vivemos no mundo ela faz se a gente descuida vai se apagando vai se apagando porque estamos a passar no deserto então precisamos quando estamos a caminhar pelo deserto precisamos chegar na entrada do tabernáculo e encontrar a bacia para lavar os nossos pés a bacia a água é a palavra de Deus então o que estamos a fazer hoje é na verdade renovar esse nosso sentimento do amor de Deus para que as nossas candeias sejam renovadas sejam reabastecidas com azeite para que elas possam cada vez acender e não se apagarem e quando elas estão acesas portanto essa claridade vai alcançar aquele que está ao nosso redor eles vão observar que todos nós estamos a passar no mesmo problema mas o o Patrico o Dominique mas ele tem um estar diferente mesmo no meio da pandemia ele transborda de alegria transborda de esperança mas o que é que ele tem porque ele não está preocupado como estou preocupado com o futuro com o amanhã e logo isso desperta atenção nessas pessoas querendo perguntar mas você você mesmo com essas preocupações você é diferente você você tem uma cara alegre o que é que isso aí passa logo isso demonstra que a candeia do Dominique ou do Patrício ela está acesa porque despertou a atenção de alguém que está vendo que esta pessoa mesmo com esse problema mas ele está sempre alegre está sempre esperançoso e logo você terá oportunidade de dizer olha claro eu estou a passar nessa situação também como você está a passar mas só que a minha esperança tem em Deus aí logo tivemos a oportunidade de mostrar que a nossa luz está acesa e nós podemos passar esta compaixão nesta pessoa que está aflita nesta pessoa que está chorando nesta pessoa que está sem esperança nós transmitimos este fluxo de compaixão do amor de Deus através da palavra que nós recebemos cada dia que produz o amor porque nós ouvimos a palavra de Deus nada mais não é para aumentar a nossa sabedoria mas nós ouvimos a palavra de Deus para produzir cada vez mais o sentimento do amor de Deus em nós e por conseguir ter esse sentimento do amor de Deus em nós sem esforço ela vai fazer diferença em outros lugares que a gente for porque nós não nos comportaremos de igual modo como aqueles que não têm este amor de Deus é claro quando estamos entre nós parece que não se nota a diferença porque aí toda a luz está acesa somos todos lamparina então não se vê a diferença mas cada um de nós quando vai em outro lugar a diferença é visível você fala diferente você reage diferente não é então vemos logo que a tua luz aí está acesa está no lugar apropriado portanto a minha palavra de hoje para nós é que com com tanto com tanta dificuldade com tanto aquilo que tenta abafar a nossa lamparina mas vamos continuar a fazer um esforço para que as nossas lamparinas estejam num lugar apropriado e que elas continuam a estar acesas e para que aqueles que estiveram ao nosso lugar ao nosso redor possam ver a claridade da nossa lamparina portanto com muita dificuldade com muitas lutas mas com Deus somos mais do que vencedores que Deus nos ajude renovar aquilo que nós na verdade há algum tempo foi como o Vlad escreveu tempo de de ouro mas nós podemos continuar sempre a sermos o ouro desde que nós renovamos o sentimento do amor de Deus nos nossos corações pronto para o grupo de Bobling o meu maior apreço pelo vosso esforço que apesar das tempestades vocês não têm parado e só posso dizer que bem haja porque isso faz a diferença muito obrigado pela oportunidade espero que foi algo também para nos incentivar um pouco se cada um de nós talvez a sua candeia estava um pouco lá longe que traga novamente no lugar apropriado para que a luz seja visível que Deus ricamente nos abençoe juntos somos mais do que vencedores Deus abençoe seja visível